Agora nessa prova, na raio número 2, Pedro Miguel Moreira, do Moro Maísse, na raio número 3, Samuel Fidelis, do Moro Maísse, na raio número 4, Luiz Moreno Trânsito, do Light Club, na raio número 5, Gustavo Bona Costa, da Pança, do Bredo Oeste, na raio número 6, Novas Eduardo Campos, do Moro Maísse. Prova, ouvido e caralho, a senhora, no geral. Resultado final dos 100 metros, borboleta masculino de menino, e foi pela prova, Tiago Livino, do Light Club, visto pela prova, Tadô Basaldo Júlio, do Almosco, terceiro lugar, Marcos Freitas, do Moro Maísse, na categoria Ajoelho 2, masculino, foi pela prova, João Pedro Barros, Mota X, Marca Ju, na categoria Júlio Sênger, masculino, foi pela prova, Peleirinho Gássio, do Moro Maísse, V 가능hão! Tame backinho! Tame backinho e aí, 70, mas ele pegou o segundo, né? Obrigado.